Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa e eu serei o seu apresentador. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, depressão. Mais importante, nós vamos falar sobre uma nova técnica que está surgindo para diagnosticar essa condição nas pessoas mais vulneráveis, as crianças. Roda a vinheta! Muitos chamam a depressão de o mal do século. Ela é uma doença psicológica que afeta mais de 300 milhões de indivíduos no mundo todo. A depressão pode levar a uma queda significativa na qualidade de vida do indivíduo e pode, inclusive, levar esse indivíduo ao suicídio. A pior parte é que muitos dos que são acometidos pela doença demoram para perceber que eles estão com esse problema. Não é fácil você entender as suas próprias emoções e o seu próprio estado emocional. Imagine, então, para as crianças. Crianças, muitas vezes, não sabem comunicar o seu próprio estado emocional. Cabe aos pais dessas crianças perceberem se os filhos delas estão com algum tipo de problema. E isso traz diversos problemas, porque pais normalmente não são treinados para esse tipo de diagnóstico e existem vários vieses que atrapalham a capacidade dos pais de perceber esse problema. Afinal, ninguém quer encarar o fato que seu filho está com depressão. Isso faz com que muitas crianças que sofrem de depressão acabem não sendo diagnosticadas. E isso, obviamente, é terrível. As coitadinhas ficam sofrendo sozinhas sem receber o tratamento adequado. Por isso, é extremamente importante desenvolver técnicas novas e certeiras para diagnosticar a depressão infantil. Felizmente, há uma esperança. Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, desenvolveu um algoritmo que é capaz de identificar sintomas de depressão e outros problemas psicológicos em crianças. No experimento em que eles testaram esse algoritmo, eles utilizaram um protocolo para induzir estresse nas crianças. Eles basicamente separaram as crianças numa sala e pediram para elas contarem uma história e avisaram que essas crianças seriam julgadas baseadas no quão interessante essa história fosse. Um examinador ficava ouvindo a história e basicamente debulhando a história da criança. Ela ficava apontando defeitos, falando que alguma coisa estava chata, etc. Sem dar nenhum tipo de feedback positivo, só negativo ou neutro. E para ajudar, ainda tinha um alarme alto e irritante que soava quando chegava na metade do tempo e quando faltava 30 segundos para acabar esses 3 minutos que a criança tinha para contar a história. Rapaz, até eu estou ansioso só de pensar nessa experiência. Então imagina uma criança. Mas, por mais que pareça sadismo por parte dos cientistas, era importante incutir nessas crianças esse estresse emocional para que o algoritmo pudesse fazer o seu trabalho. Essas crianças, antes de entrarem nesse experimento, já tinham passado por um procedimento de diagnóstico com um profissional através de uma abordagem de entrevistas com os pais e com a própria criança. Essa é a abordagem tradicional para se fazer diagnóstico de problemas psicológicos em crianças. Só que ela é muito complexa e muito demorada. Você precisa de um profissional treinado para isso e ela leva para mais de uma hora só para fazer o procedimento para poder fazer o diagnóstico. A ideia do experimento era pegar essas crianças cujos quadros já eram conhecidos e ver se o algoritmo que eles desenvolveram conseguia chegar nesse mesmo resultado que a abordagem tradicional tinha chegado, só que de uma maneira muito mais rápida e muito mais simples. E, para a alegria dos pesquisadores, o algoritmo deles alcançou uma taxa de acerto de 80%. E, diferente do método de entrevista, esse diagnóstico sai em segundos. E, para fazer esse diagnóstico, tudo o que você precisaria seria alguém para fazer esse papel de ficar debulhando a história da criança, o próprio algoritmo e um alarme para soar nos tempos certos. Muito mais simples, muito mais rápido, muito mais cômodo. Essa inteligência artificial foi capaz de fazer isso analisando a voz dessas crianças. Essa IA era capaz de perceber pequenas variações na voz da criança que tinha algum tipo de problema psicológico. Variações que passariam completamente batido pelo ouvido humano, mas que não escapavam ao olhar do robô. A IA observou três comportamentos principais que eram relacionados a um diagnóstico de depressão. Primeiro, uma voz baixa, a criança falando baixo. Segundo, uma repetição na voz. Ou seja, a criança ficava falando a mesma coisa com muita frequência, repetindo elementos da história. E o terceiro elemento é que ela tomava um susto maior do que as crianças que estavam neurotípicas quando tocava aquele alarme. O algoritmo, obviamente, ainda precisa ser refinado para conseguir chegar à prática clínica. O próximo passo dos cientistas é desenvolver um aplicativo que seja capaz de analisar a voz desses indivíduos e emitir o diagnóstico instantaneamente. Ainda vai levar alguns anos para essa inovação chegar, de fato, até os consultórios médicos. Mas a sua existência já é uma excelente notícia e um passo rumo a um futuro melhor. Por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas nos diga o que você pensa. E não se esqueça, por favor, pelo amor de sega, se inscreve no canal. Clica no botão de inscrever aqui embaixo. Ativa o sininho para você receber as notificações do canal. Nós precisamos crescer. Moral Científico ainda é um canal pequeno. E a gente não tem o alcance que a gente gostaria de ter para conseguir levar a informação para as pessoas. Então a gente precisa crescer para isso. A gente precisa de inscritos para isso. A gente precisa de você. Então, por favor, se inscreva aqui no canal. Conte para os seus amigos. Mostre esse vídeo para os seus amigos. Compartilhe esse vídeo. Fale para as pessoas se inscreverem. Nos ajuda. Nossa recomendação de livros da semana é o Darwin Sem Frescura, do Pirula. Eu ainda não comecei a ler, mas eu ouvi falar excelentes coisas. E o Pirula é um cara que a qualidade já é comprovada. Se você comprar esse livro pelo link aqui na descrição, você ajuda o Moral Científico a permanecer de pé. Muito obrigado e até a próxima!